Já imaginou você, candidato, num debate, sem ter acessado estadão.com.br? Tarde demais. Faz cara de conteúdo, homem. Polegar, indicador, encaixa no queixo, levanta a sobrancelha e... Calado. Se te perguntarem alguma coisa, vira para a câmera e diz. O eleitor sabe o que eu penso. Se não der para escapar, desmaia. Antes cair no chão do que cair nas pesquisas. Mas desmaia com cara de conteúdo, não esquece. Estadão.com.br Ou você tem conteúdo, ou faz cara de quem tem. Acho que é isso, né? Sim, tá bom. Puta, bem legal, bem legal.